O auditório Francisco Calazans Lacerda foi palco para um importante evento. Foram ministradas três palestras voltadas aos dirigentes sindicais, que são formadores de opinião. O presidente e curador da empresa Instituto Brasil de Desenvolvimento, Moacir Forte, falou sobre previdência social e criminalidade no Brasil. O capitão da polícia militar, Laudo Natel, fez comentários pertinentes sobre a situação da segurança no Estado. Já o jornalista João Franzin, coordenador da agência sindical, explanou sobre estratégias eficazes para a comunicação sindical e ainda apresentou um novo projeto jornalístico para o Departamento de Comunicação do Sintoresp, fundamentado em suas experiências no meio do sindicalismo. A mesa foi composta pelo presidente do Sintoresp, Francisco Calazans Lacerda, o vice-presidente Gilberto Silva, o presidente da Fetrotel, Cícero Lourenço Pereira, o secretário-geral Edmundo Santos, o diretor-executivo Rubens Fernandes, o diretor Valdir Silva e o diretor do Sintoresp e também da Fetrotel, Luiz de Souza, o Jandaia. O presidente Francisco Calazans Lacerda comentou sobre as palestras ministradas. Moacir mostrou pela raiz onde é que está o problema da Previdência, mostrou como ela surgiu, como ela nasceu e como é que ela tem sido desgastada através do tempo. É um jornalista, um administrador de empresa também, é uma pessoa altamente qualificada, eu vou mais suporte. E o capitão veio a ter a colo e acabou fazendo uma palestra muito interessante também para explicar a atuação da polícia em São Paulo, porque algumas dúvidas ele tirou de todos nós, mostrando o quanto é importante a polícia na sua organização no Estado. E o Franzin, o Franzin era isso que aconteceu, é o que se esperava, porque como o Franzin é um profissional já experiente e nasceu nesse mundo sindical e tem um programa de televisão voltado para essa luta sindical, ou seja, a vida do Franzin é o contato com os sindicalistas do país inteiro. Além de ser a voz da categoria, o papel do sindicato é o de também promover iniciativas como essa, que capacitam ainda mais os nossos sindicalistas que lidam diariamente com os trabalhadores. Conheça mais sobre o Sintoresp, torne-se sócio!